Arquivo X Com Peter Jackson na trilogia De O Senhor dos Anéis Essa curiosidade e muito mais no vídeo de hoje Bora para o vídeo? Esse episódio pessoal é o primeiro a focar Na personagem Scully O nome original desse episódio pessoal É Be You Old of The Sea Que foi traduzida para o Brasil como Vidente Mas vai entender Que é o nome de uma música que é tocado No funeral do pai da Scully A atriz Sheila Lichen Que faz a mãe da Scully Na época era esposa de um dos produtores Da série Para a atriz Gillian Anderson e o criador Chris Carter Ele já declara em várias entrevistas Que eles consideraram Esse o melhor episódio Da primeira temporada de Arquivo X E também pessoal é o primeiro episódio Onde eles colocam o agente Mulder Num lugar decético Inicialmente a Fox não queria o ator Brad Dourif no papel de Luthor Lee Boggs Chris Carter teve que ligar Pessoalmente para o presidente da Fox Na época era Peter Hotch Assim o presidente deu carta branca Para o criador Chris Carter Brad Dourif recebeu um adiantamento de um mês Aí ele aceitou fazer uma participação especial Em um episódio da primeira temporada de Arquivo X É isso pessoal Fiquem com Deus Ou no que vocês acreditam Até a próxima jornada E será que a verdade estava fora mesmo pessoal Tchau Atividade para o meu irmão